Para você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo e Palmeiras. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo e Palmeiras. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo e Palmeiras. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo e Palmeiras. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo e Palmeiras. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo e Palmeiras. É, porque nem todos os dias se vai apitar, né? Ah, entendi. Toque de cabeça pro gol! Gol do São Paulo! Foi de cabeça pro fundo do gol! Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem. Acho que nenhum treinador imagina, né, Casagrande? Por mais que você fale, não, vão apertar desde o começo. Fazer um gol tão cedo assim, ninguém imagina um cenário tão lindo. É, ninguém imagina. É, marca a pressão pra deixar o adversário sufocado, né? Mas não pense assim em fazer um gol. E vem com perigo. Boa movimentação. Pablo. Bela bola. Tem toda a ponta esquerda aqui pra que chegou. Bateu pro gol! Dudu. Jogou pra frente. Everton. Hernanes. Ricardo Goulart. A marcação não é individual em cima dele, mas espaço pouco sobra. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Diogo Barbosa. Dudu. Dudu. Bola foi boa. 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 Mandou pra longe. Bruno Henrique. A posição é normal, ele bateu pro gol! Teve grande chance de fazer o gol. Dessa vez ele não conseguiu. É, aqui, corrija ali, ou corrija aqui, erra na sequência. Escarpa. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Olha que boa jogada, ó. Chega a bola lá do lado direito. Os bandeiras estão espertos. Trabalhando bastante e até agora mostrando uma boa precisão em relação às suas marcações. Aí a gente vê mais um acerto. Estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Bruno Henrique. Ricardo Goulart. Ricardo Goulart. Diogo Barbosa. Hernanes. Boa bola na esquerda. Everton viu e abre pra ele. Bola cruzada. Tem que se virar. Bateu pra frente. Tirou o perigo de perto da área. Reinaldo. Boa bola. Trouxe por dentro. Abriu o caminho pra bater pro gol. No rebote. Bateu pro gol e foi um pouco egoísta. Bateu. 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 Boa bola. Boa bola. aqui pra correr. Dudu usou habilidade, tocou, voou a bola. Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Defesaça. Fim do primeiro tempo. 1 a 0. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Luan. Bate pra frente. Diogo Barbosa. Ricardo Lula. Mike. Felipe Melo. Gabriel na direita. Mike. Que passe. Torcida gostou da trama. Diogo Barbosa. Escateio cobrado. Hernanes. Diogo Barbosa. Olha que jogada, hein? Ele limpou, ele bateu. Ficou na cara do goleiro e chutou pra fora. Ah. O que é 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 o goleiro. O que é que é que é o goleiro. O que é que é o goleiro. O que é que é que é que é o goleiro. O que é que é que é que é o goleiro. O que é que é que é o goleiro. O que é que é que é o goleiro. O que é que é que é o goleiro. O que é que é o goleiro. O que é que é que é o goleiro. O que é que é que é o goleiro. Pabllo, passou mal a bola. Bruno Henrique, e aí na base do lançamento. A abertura na direita. Agora sim o toque saiu. Para o GOOOOOOOL! A abertura na direita. A abertura na direita. Eu não sei o que vai resolver Vai botar o fogo nesse jogo É o jeitão dele O jogador é brigador Chuta, sofreu, ele vai chutar no gol O jogador vai pôr fogo no jogo Everton Fez bem a jogada E rasga pra longe A bola foi boa Pablo, toca a bola na direita Abertura na direita Diogo Barbosa Boa bola na esquerda Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe, conseguiu a jogada Era boa a bola Foi falta Vamos levar inclusive cartão amarelo Esse cartão aí é aquele cartão que ninguém reclama Faz a falta Já sabendo que vai ser divertido Ficou pedindo falta Não ouvia pito não Tudo Davison Ele fica no chão E o árbitro peta falta Eu não fiz nada Levou amarelo Amarelo pra você Falta perigosa Tenta botar velocidade Chegou rasgando Chegou tirando Bruno Pérez Bom contra-ataque Agora pode ser um contra-ataque bom A posição é normal Bruno Pérez O lançamento feito Fica aí E jumpa Mike Felipe Nelo Chega a bola lá do lado direito Viu e abre pra ele Tocina gostou da trama Afasta joga pra longe Não passou tão bem assim Aí o árbitro apita Fim de jogo Na sua cabeça sim Pelo que você observou do jogo O empate Acaba ficando Conforme os dois times Jogaram a partida Fim de jogo